Pepa, boa noite. Eu queria te perguntar o quanto você acha que a expulsão do Tito Ortiz influenciou nessa derrota do esporte e se você acha que faltou ao esporte jogar um pouco mais no segundo tempo, porque a gente viu que até, principalmente o gol de empate, mas até a virada também, o esporte estava muito mais se defendendo do que atacando. Então eu queria te perguntar isso. Quanto foi a influência da expulsão e se faltou ao esporte jogar um pouco mais? Ora, boa noite a todos. Sim, claro que um jogador a menos, claro que tem influência, como é óbvio. Ainda por cima, quando entramos com alguma ansiedade, não entramos tão bem como queríamos, e o futebol tem isto mesmo, saber sofrer em alguns momentos e quando conseguimos o gol, e com naturalidade iríamos ficar mais tranquilos, acima de tudo menos ansiosos, tanto com bola como sem bola. Aconteceu essa situação, uma situação de esquecimento ou de alguma ingenuidade, é o que é. E no segundo tempo, as nossas alterações também aconteceram de estudo neste jogo. Foi a expulsão no primeiro período, foi a lesão do Zé, foi a lesão do Coutinho ainda no primeiro tempo e fez um sacrifício para aguentar até o intervalo, foi o Barleta. Ou seja, nós no segundo período, a nossa opção foi controlar a largura com uma linha de 5, com 3 médios, com o Lucas a fechar também na meia-esquerda e o Fabrício na meia-direita, e o Wellington solto no corredor central para fazer o losango. Acima de tudo o que nos faltou, e aconteceram os dois golos da mesma forma, com um deles um grande golo, mas acima de tudo o que nos faltou, mais do que jogar, porque aí o subconsciente dos jogadores eu compreendo. Tendo a ganhar um zero com menos um jogador, eu compreendo que o subconsciente se agarra ao resultado com tudo. Agora, o que nós não deveríamos ter feito era deixar de ser pressionantes, principalmente no nosso meio campo defensivo. Se percebíamos que não tínhamos capacidade de pressionar tão alto, no nosso meio campo defensivo, como estávamos organizados, faltou-nos sair mais na bola. Tanto é que os dois golos, permitimos muito remato exterior, permitimos muitos cruzamentos, a meio do segundo tempo conseguimos encurtar mais e diminuir mais o espaço nos corredores laterais, mas o problema no meio continuava. Continuava e a equipa do Operário tem jogadores que têm um remato exterior muito potente, muito forte e aproveitaram isso. Circulavam a bola, circularam, nós demorávamos a encurtar, a diminuir o espaço e surgiram os dois golos dessa forma. Algo que acaba por ser muito ingrato com tudo o que aconteceu, mas aquilo que eu quero dizer é o que eu disse lá dentro. Eu, principalmente, como treinador da equipa, não vou deixar ninguém cair, ninguém baixar a cabeça. Não temos tempo para isso, faltam três jogos. De longe, não estávamos à espera deste tipo, nem de resultado e até mesmo de exibição, mas aconteceu-nos coisas que, opa, isto vai, é surreal o que nos aconteceu. Foi muita coisa que nos aconteceu de forma negativa, mas nós mesmo assim não houve falta de entrega, houve muito brilho, tentamos de tudo e é verdade. Não pode ser só depois do segundo golo que... Antes do segundo golo do Operário nós tivemos uma ocasião para fazer o segundo. Parece que foi preciso sofrer um golo para o subconsciente voltar a ser uma equipa, mesmo com menos um, ofensiva e procurar o golo. Acredito sinceramente que foi esse subconsciente agarrar-se ao resultado e agora são três jogos, três jogos, três finais, personalidade. Estamos a meio da ponte, não queremos cair da ponte, nem queremos voltar para trás, só queremos ir para a frente, só queremos ir lá para cima. Portanto, é um momento... Duas derrotas, num momento destes é sempre delicado, é verdade, mas da mesma forma que é delicado, é daquilo que eu já disse, é confiança em todos. Não temos o A, não temos o B, não temos o C, mas temos 11 Leões para entrar no próximo jogo em casa e apelar, apelar, que continuem a acreditar, que continuem a apoiar este grupo de trabalho, porque estou completamente convicto do mesmo dia que aqui cheguei que vamos subir divisão. Não tenho dúvidas, também sendo pragmático, em relação ao ser campeão, fica mais distante, não vale a pena estar a fazer contas em relação a isso, mas o nosso foco é jogo a jogo, três jogos temos pela frente e vamos com tudo, aqui ninguém vai, não vou deixar ninguém cair. Com esse cenário que chegou agora, o esporte, duas derrotas seguidas, a distância para o quinto colocado diminuiu para dois pontos, suspensões para o próximo jogo, isso dá uma pressão ainda maior a esse jogo contra a Chapecoense, que é o próximo jogo de vocês? Não, isso tudo que anda no futebol, se não sabe lidar com pressão, está no sítio errado, está no local errado. Portanto, independentemente de tudo, nós sabemos da nossa responsabilidade de ganhar o próximo jogo, como tínhamos a responsabilidade de ganhar hoje. não conseguimos, sobre este ano não podemos fazer nada, o que podemos fazer é tentar recuperar alguns jogadores, vamos ver como é que vai ser a semana para o Barleta, para o Zé, para o próprio Zé, vai ser difícil, o próprio Coutinho, o Titi está fora, mas aí está, é como eu disse, confiança total em tudo e todos, fechados, focados e prepararmos o próximo jogo como uma final, porque aqui isto agora são finais. E saber lidar com a ansiedade, a ansiedade vai estar presente, temos é que saber, não vamos eliminar a ansiedade, isso é praticamente impossível, agora temos que saber lidar com ela. Eu vou ser o primeiro a apoiar, a ajudar, a tentar tranquilizar os jogadores nesse aspecto, para fazermos aquilo que mais gostamos e sabemos, que é ser uma equipa muito ofensiva e muito agressiva, no bom sentido. E o quanto te preocupa essa reta final, você citou aí os três lesionados, o Zé, o Coutinho e o Barleta. O Barleta, inclusive, eu queria, se você pudesse falar qual foi a reclamação dele, que a gente acabou não vendo ali no campo, o Coutinho a gente viu que foi uma reclamação na coxa, e o Zé, ao que parece, foi o mais sério. O quanto te preocupa essa iminência de perder um dos seus centroavantes, que seria o Zé Roberto, nessa reta final de Série B? É assim, não posso dizer que não me preocupa ficar sem o Zé e sem o Coutinho, são os nossos dois centroavantes, mas eu estou aqui é para encontrar soluções e ajudar a encontrar soluções, e acima de tudo é, como eu já disse, é focarmos naquilo que... Só pensar no Chapo Corence, só pensarmos nisso, recuperarmos os jogadores, os que conseguirmos, e não vale a pena, isto o futebol tem destes momentos. Se nós estamos aqui a depender só de nós, é porque houve uma montanha muito grande para subir, só que essa montanha ainda não está escalada até o fim, ainda faltam três degraus, eram quatro, agora são três degraus difíceis, e vamos encará-los com muita personalidade, muita vontade, com muita paixão, e acima de tudo com muita cabeça, preciso ter muita cabeça a partir deste momento. Boa noite, Pepa, Cícero Goitacaz, Rádio Lagoa Dourada, aqui de Ponta Grossa, queria que você comentasse a volta do Julián Fernandes, havia uma expectativa, até a nossa reportagem cobrindo esse pré-jogo do esporte, havia uma expectativa de ele começar jogando e entrou no segundo tempo, queria que você avaliasse, o jogador sentiu que ainda não era o momento de sair jogando, atuar mais minutos, e como foi a partida dele, na sua visão? Boa noite novamente. O Julián deu energia, como viram, deu energia à equipa, fez 45 minutos positivos, independentemente dos gols sofridos, em relação à opção, ele passou a ser a opção há poucos dias atrás, que ele teve uma pequena lesão, portanto, teve em recuperação, tratamento, fez treino integrado, portanto, a partir de agora, já era, já era a opção, mas não estava preparado para mais do que 45 minutos, mas agora, correndo tudo bem, ainda não falei com ele, nem com o departamento médico, mas já a partida está tudo ok com ele. E, Pepa, você comentou a respeito de faltar três jogos e ficou distante o objetivo de um título, de repente, da Série B, após um segundo turno que o esporte conseguiu uma boa reação. Em pouco tempo, como trabalhar, o que pode ser corrigido nesse pouco tempo nos jogos que faltam do esporte? Foco, confiança e olharmos para a frente só. Só não tem, aqui não há volta a dar. O que eu estava a dizer, nós estamos a meio da ponte, isto, ou caes da ponte ou voltas para trás, e nós só temos um caminho, andar para a frente, portanto, é confiança total, isto foi muito, aconteceram muitas coisas neste jogo, muitas coisas, muita peripécia, muita, não vou falar de outras situações porque são coisas que nós não controlamos, agora, aquilo que nós controlamos temos que controlar melhor e temos capacidade para jogar mais e melhor. Temos que controlar acima de tudo também esta questão da ansiedade, mas isso é normal e estamos aqui para ajudar o grupo e em casa vamos dar a resposta que temos que dar e termos estas, as contas são simples, nós dependemos só de nós, tão simples quanto isto, portanto, não temos que estar a pensar nos outros, não temos que estar a pensar em ninguém, temos que olhar para dentro, para nós e agarrarmos a isto como se agarra à vida. São três jogos que temos pela frente e dependemos exclusivamente de nós, portanto, é com essa força e com esse astral que amanhã já estamos a trabalhar. Obrigado.